Fórmula bem simples aqui, nós vamos aprender como é que funciona os exercícios. Bom, ele fala o seguinte aqui, fórmula do termo gerado na APG. a n é igual a 1 multiplicado pela razão elevado a n menos 1. a n é igual a 1 multiplicado pela razão elevado a n menos 1. Onde a n é o último termo ou o termo que se pede. a 1 é o primeiro termo, que é a razão, obviamente. Sempre definido assim, razão é igual a a 2 sobre a 1. a 3 sobre a 2 é sempre o termo dividido pelo seu anterior. E n, não, todos são progressistas, é a progressiva aritmética. Na PA é o termo menos do seu anterior, é diferente do N, é o número de termos. O número de termos ou a posição do termo que se pede. Determine o 15º termo da progressão aritmética definida por esses caras aí, 256, 128, 64, vai embora. Olha só. Determine o A15 da progressão geométrica. Determinar essa A15 aqui é bem simples. A15 é igual a quanto? A15 é igual a 1 mais... Vou fazer a suspensa, né? Desculpa, estou ficando do... Fiquei com a PG na cabeça. A15 multiplicado pela razão elevado a 15 menos 1, que é quanto? 14. Quem é a razão? A razão, como já falei anteriormente, é o A2 sobre o A1. Vamos lá. Relembrando, pessoal, esse aqui quem é? Esse aqui é o A1. E esse aqui é o A2. Então, quanto vai ser essa razão? Vai ser o A2. A2, que é 128, dividido pelo A1, que é igual a 256. Quem é 128? 128 é 2 elevado a 4, 8, 3, 3, 4, 128. 2 elevado a sétima, dividido por 2 elevado a oitava. Divisão de potência da mesma base vai ficar 1 sobre 2. Tudo bem? A razão é 1 sobre 2. E quando forem trabalhar com razão, dentro do possível... Quando trabalhar com PG, na verdade, dentro do possível, evitem a todo custo trabalhar com número decimático, tá bom? Utilizem sempre fração, é mais simples, tudo bem? Vamos lá. Quem é o A15? A15 é o... Bom, sabe Deus, né? Que é igual ao A1, que é quanto? 256, multiplicado pela razão, que é 1 sobre 2 elevado a 14. Pessoal, o que é PG? PG é fatoração, tudo bem? Não se faz nada na tora, tá? Porque vai fazer bem devagar. Quem é 256? Fatora. 256 é 2 elevado a... Oitava. Multiplicado por... Isso aqui, meu querido amigo, vai ficar 1 elevado a 14 é 1, né? E 2 elevado a 14, você diz que é igual a 2 elevado a 14. Divisão de potência vai ficar 2 elevado a 8, dividido por 2 elevado a 14. Isso aqui é divisão de potência da mesma base. Repete a base, subtraza os expoentes. Isso aqui vai ficar quanto? Vai ficar... Bora fazer mesmo, bora fazer o normal. Depois a gente volta pra isso. 8 menos 14 vai dar quanto? Obrigado. Menos 6, tudo bem? Obviamente, vai ficar como? A15 vai ser igual a quanto? Isso aqui é um expoente fracionário, então vai ficar quanto? 1 sobre 2 da sexta, que é 1 sobre... 2 da sexta é 4, 8 da sexta é 2, 64. 1 sobre 64. Mais fácil do que isso? Só enganar, pois é. Mulher apaixonada. Exemplo número 2. Bom, continuando aqui, exemplo número 2. Determine a razão da PG, sabendo que A1 é igual a 1 sobre 3 elevado a 28 e A10 é igual a 1 sobre 3 elevado a 10. 3 elevado a 10. Bom, vamos fazer, né? O que ele deu? Ele deu pra gente o A10 e deu o A1. Então, A10 é igual a A1 multiplicado pela razão elevado a 10 menos 1, que vai dar 9. Tudo bem? Quem é o A10? Substituindo normalmente, vai ficar quanto? 1 sobre 3 elevado a 10, que é igual a O1, que é 1 sobre 3 elevado a 28, multiplicado pela razão elevada a 9. Vamos simplificar isso daqui, meninos. 1 sobre 3 elevado a 10 é a mesma coisa que 3 elevado a menos 10. Número inverso. E 1 sobre 3 elevado a 28 é multiplicado pela razão elevada a 9. Então, razão elevada a 9 é igual a quanto? Esse cara tá multiplicando, passa, dividindo. Aplicação, por isso que eu pedi. Revisar as poentes, tá? Q elevado a 9 vai ser igual a quanto? Divisão de potências de mesma base. Repete a base, subtraja os poentes. Vai ficar menos 10 menos menos 28, vai ficar menos 10 mais 28. Q elevado a 9 é igual a 3 elevado a 18. Q vai ser igual a raiz 9 de 3 elevado a 18. Ele passa na forma de raiz. Simplifica, não é verdade? Esse aqui vai ficar como? Q vai ficar igual a 3 elevado ao quadrado. Portanto, Q vai ser igual a? Simples. Tudo é uma questão de aplicação de propriedades. Vamos verificar outro exemplo? Continuando aqui, meus queridos amigos. Vamos determinar o número de termos de uma PG, sabendo que ela é formada pelos seguintes termos. 128, 104, 32, pontinho, pontinho, termina no 1 sobre 256. Quando ele fala de determinar o número de termos de uma PG, ele quer saber o número de N termos que existe nessa PG. Vamos analisar o que nós já temos aqui. Quem é que nós temos? Nós temos o A1. E esse aqui é o? A N. Lembra-se. A razão acho que está fácil, não é verdade? A razão vai ficar quanto? A razão vai ser o A2, que é o 64, pelo A1, que é o 128. A razão vai ser igual a... Não esquece, senhores. Fatorem, fatorem, fatorem. 64 é 4, 8, 16, 22, 64, vai ficar 4, 8, 16, 22, 64, 2 elevado a 6, obrigado pela ajuda, sobre 2 elevado a 7. Esse aqui vai dar 2 elevado a... Meu Deus do céu. 2 elevado a 7, vou colocar bonitinho assim. Tá bom? Esse aqui vai ficar igual a quanto? Esse aqui vai ficar igual a excelência. Isso é igual a quanto? 1 sobre 2. Então, quem é o número de termos? Vamos lá fazer. A fórmula é A N é igual a A1, multiplicado pela razão, elevado a N menos 1. Quem é o A N? A N é o último termo, o termo que se pede. Nós temos o último termo, quem é? 1 sobre 256, que é igual a 1, que é 128, multiplicado pela razão, que é quanto? 1 sobre 2 elevado a N menos 1. Como é que se resolve no APG? Fatora todo mundo. Aqui, 1 sobre 256, significa o quê? Significa 1 sobre 2 elevado a 8, que é igual a 128, que é 2 elevado a 7, multiplicado por 1 sobre 2. Quem é 1 sobre 2? É 2 elevado a menos N mais 1. Lembra que eu multipliquei aqui por menos 1, tudo bem? Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui? Exatamente. Precisa repetir isso? Ficou claro aqui? Beleza. Isso aqui vai ficar como, meninas? Isso aqui vai ficar 2 elevado a menos 8, que é 2 elevado a 7, que é 2 elevado a menos N mais 1. Vamos jogar esse cara para o outro lado, tá bom? Vou fazer o cálculo para cá. Vai ficar quanto? Vai ficar 2 elevado a menos N mais 1, igual a quanto? 2 elevado a menos 8, dividido por 2 elevado a 7. Vou fazer esse 2 elevado a 7, que é errado hoje. Isso aqui vai ficar quanto? 2 elevado a N mais 1, igual a quanto? 2 elevado a menos 8, menos 7. Quanto que é menos 8, menos 7? Vai dar quanto? Obrigado. Isso aqui vai dar quanto? Cancela, cancela. Pode igualar as bases. O objetivo era igualar as bases, vai ficar quanto? Menos N mais 1, igual a quanto? N igual a quanto? É igual a 16, positivo. Ficou claro que a ideia é menos? Claro, aqui vai ficar menos N igual a menos 16, multiplica por menos 1 aqui, vai ser igual a 16. Ficou claro que a ideia é? Ainda não terminei, tem mais coisa aqui. Próximo exemplo. Vamos lá, tem mais um exemplo. Exemplo número 4. Questão bem interessante. Ele fala bem assim. Determinar a razão da PG, tal que a 1 mais a 4 é igual a 252, e que a 2 mais a 5 é igual a 84. Mas, senhores, o que a gente vai tentar fazer? É uma coisa que se chama de equações. Mas, sistema de equações de PG, sempre é a divisão entre esse cara e esse cara aqui, tudo bem? Vamos lá, mesma coisa. Temos que achar a minha razão. Vamos lá. Quem é a 1? A 1 é o A1 mesmo, tá bom? Quem é a 4? E é 1 multiplicado por Q elevado ao? O cubo que é igual a 252. Dividido. Olha como... Olha, dividido. Presta atenção. Então, dividido. Quem é a 2? É A1 vezes Q. Quem é a 5? É A1 multiplicado por Q elevado a 4, que é igual a 84. O objetivo aqui agora, meninos, vai ter que ser achar o fator comum aqui em cima. Quem é o fator comum aqui em cima? A1, não é verdade? Então, continuando aqui. Pegando isso aqui e jogando para cá, tá? A1 multiplicado por 1 mais Q elevado ao cubo. Você entendeu o que eu fiz aqui? Deixa eu colocar esse aqui diferente, senão vai ficar um pouco confuso aqui embaixo. Pega esse cara e joga para cá. Eu vou fazer o fator comum em cima e embaixo, tá bom? Que equação. Quem é o fator comum aqui? É A1 multiplicado por 1 mais Q elevado ao cubo. Tudo bem? Só um minuto. Continuando aqui. Então, vamos lá. De baixo vai ficar como? De novo o fator comum. Vai ficar A1 multiplicado por Q mais Q elevado ao cubo. Não tenha medo não, tá bom? Ficar desse jeito. Tudo isso é igual a quanto? É 252 sobre 84. Vou cancelar o A1. Tudo bem? Quem sobrou? Sobrou 1 mais Q elevado ao cubo. Aqui em cima não dá para fazer nada, mas embaixo dá para fazer mais o fator comum? Dá. Vai Q mais. Multiplicado por 1 mais Q elevado ao cubo. Não esqueçam por que eu estou fazendo isso. Porque se eu multiplicar esse Q por esse rapaz aqui, vai voltar para a situação inicial. Concorda comigo que isso aqui, 1 mais Q elevado ao cubo, é a mesma coisa que 1 mais Q elevado ao cubo. Então, eu posso cancelar. Então, fazendo o cálculo, vai ficar como? Cancelei tudo por 1. Quando eu cancelei aqui, significa que é 1 multiplicando aqui, tá? Nunca existe cancelar. O que existe é simplificar. Sobre Q igual a 256 sobre 84. Como que eu resolvo, pessoal? Fatorando. Invertendo aqui, vai ficar quanto? Q igual a 84 sobre 252. Eu jogo o bicho pelo simples, tá bom? Q vai ser igual a quanto? Dá para dividir por quanto aqui? Por... 84 mesmo. Perifique se a 252 dá para dividir por 84. Dá. Divide por 84 em cima e divide por 84 embaixo. Se eu tivesse um pouco mais de paciência, eu faria a fatoração, mas pode fazer direto também, tá? Esse aqui vai dar um terço. A razão é um terço. E acabou o cálculo. O doente controlador perguntava, determine a razão. Meninos, eu quero que anotem bem o seu exercício. Isso funciona, acontece muito. Porque a gente vai apenas agrupar os termos que ele pede. Agrupar os termos que ele pede. Agrupar os termos semelhantes. Simplificar. Fatorar. Resolver. Nada. Isso aqui é muito legal. Obrigado.